Meu Deus, esteja um de um milhão junto de vocês, sempre ao teu lado, eu te amo. Eu tenho pra dizer que eu amo junto a ela e quero ver com ela o resto da minha vida. Fala pra mim como vocês dois se conheceram. Nós nos conhecemos no cursinho preparatório pra vestibular. A gente se conheceu, eu tinha uma faixa de idade de uns 6, 7 anos assim, a gente era vizinho, né? Foi numa casa de festa, na cidade que a gente mora, que a gente é. Através também de uns amigos, né? Qual foi a impressão que o senhor teve de honra? Ele é a primeira vez que eu vi, eu me encontrei com esse sorriso e espalhar. E a senhora, qual foi a impressão dele? A simplicidade dele. A gente se encantou, com a beleza, assim, depois do tempo de escola que a gente começou a namorar. Eu achei ela muito linda, inclusive cada dia que fala fica mais linda ainda, pra mim, né? E foi o que me encantou, foi o sorriso dele. E o que vocês fizeram no primeiro encontro de vocês foi? Foi, eu levei ela na orla, com a mesma água de fogo e aí foi que tudo começou. A gente começou de brincadeira aqui no outro na escola, né? Um bilhetinho, um docinho, um chocolatinho, mandava e tal. Mas o amor mesmo, a gente começou a ir comigo. E o riso de vocês, a gente não se vê, não. A gente estava na balada, né? Continuamos na festa, conversamos bastante, 15, 20 dias, pra gente ter um outro contato, né? Que foi o Japão que ela foi. Quanto tempo estão juntos? Doze anos. Treze anos. Cinquenta e um anos. O que você mais admira nela? Eu admiro a força que ela tem, a capacidade dela tem de sempre me colocar pra cima. Isso é muito gratificante. Em tudo que ele me apoia, o que eu faço, ele me apoia em tudo. E o cuidado que ela tem, né? Com os filhos, com as coisas de casa. Ou seja, a responsabilidade, né? Uma mulher guerreira, trabalhadora, batalhadora. Sensibilidade, honestidade, honra de ser mãe dos cinco filhos, que nós temos, né? Cinco meninos. Uma pessoa honesta, sincera, íntegra. O conselho sobre relacionamento? Tenha paciência, aprenda a ouvir antes de falar. E, acima de tudo, respeito e confiança. Que se não tiver confiança, não tem relacionamento que dure bastante. Isso aí, não vai. Nunca vamos pôr um contrário ao outro. Paciência, né? Paciência. Tem que ter um diálogo, pra sempre chegar num problema, numa situação, você ter um entendimento. Se não tiver diálogo, é difícil, né? Primeiramente, o respeito e parceria. O fundamental de tudo é parceria. Quer aproveitar a oportunidade de fazer uma declaração um pro outro? Sim. E o teu? Eu também. Eu quero te dizer que, primeiro, mais um, fazer dias de namorado, que somos casados, mas somos eternos namorados, e que seja um indúmero, junto de uma senhora, sempre a tua palavra. Obrigada, eu também. E a gente já passamos várias dificuldades juntos, e eu pretendo estar do lado dela, né? Se possível, o resto da minha vida. Fala o nome de vocês. Meu é Suellen. Eu sou o Nadson. O meu é Itaumino. E o da senhora? E o Zê. Meu nome é Ailton. Eu sou a Elisandra.